Ô Zê, esse trem aqui é quase do tamanho da lagoa da Pampulho, ué? E por que será que ninguém pega essas areias aqui pra construir a casa desse? O nome é que cheiro que é esse? Ah, cê tá ligado, né? Misericórdia! Ah lá, Zé, os jovens daqui fazem até caminhada, que doideira! Pera aí, ele tá vindo rápido demais, mano! Perdeu um boi!